Vida e aposentadoria com Hilário Bock Você já ouviu falar em super prioridade em processos? Todo mundo sabe que os processos na justiça demoram, no NSS também demoram. Todos os dias a gente vê na mídia, nos jornais, revistas, na televisão, nos canais de YouTube, as pessoas dizendo, tem mais de um milhão de processos para ser analisados, tem mais de um milhão e meio de processos para ser analisados. Agora imagina que você possa ter uma super prioridade. Existem situações em que há uma prioridade na análise dos processos, como por exemplo o estatuto do idoso, estatuto da pessoa com deficiência ou aquelas pessoas que têm algum tipo ou alguma doença grave. Essas pessoas podem pedir a prioridade, mas eu estou falando da super prioridade no andamento dos processos judiciais e administrativos. As pessoas que têm mais de 80 anos, por exemplo, elas têm direito a um processo mais célebre, mais rápido. Elas saem da tradição normal, daquele processo que tem que seguir todas aquelas linhas e todos aqueles prazos específicos. Os prazos têm que ser cumpridos, porque eles derivam de lei. Porém, a velocidade, a continuidade do processo, ela é muito mais rápida. Por exemplo, se nós tivermos aqui três processos de uma pessoa com menos de 60 anos, uma pessoa que tem entre 60 e 80 e uma pessoa que tem mais de 80 anos, esses processos vão ter os mesmos prazos, vão ter as mesmas condições e serão julgados da mesma forma. No entanto, em razão da idade, tem outros também requisitos que podem gerar uma prioridade. Mas quando se fala de idade, a gente tem que aquelas pessoas que têm menos de 60 anos, elas caem no ritual normal de um processo. Mais de 60, tem a prioridade do estatuto do idoso. E aquelas pessoas que têm mais de 80 anos, têm a super prioridade no processo. Não importa que o processo já tenha começado e você complete os 80 anos ou os 60 anos no curso do processo. Se complementar, você pode pedir a prioridade e, se for o caso, a super prioridade. Vida e Aposentadoria com Hilário Bock